Oi, 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 pra lá, o taria é quem? O taria é nós, oi, 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 oi Vaziado na orelha e o uísque debaixo do braço Vaziado na orelha e o uísque debaixo do braço O boné da Lacoste Live, nós tá o raço O boné da Lacoste Live, nós tá o raço Vai sarrando no meu pau enquanto eu bolo, pode Tá ensarrando no meu pau enquanto o bolo baseado Só que tudo tem um preço quando acabar o Mandela Vai dar pros traficantes no barraco da favela Só que tudo tem um preço quando acabar o Mandela Vai dar pros traficantes no barraco da favela Vai dar pros traficantes no barraco da favela Não tem como proibir, ela gosta a vera Não tem como proibir, ela gosta a vera Ela quer mamar, então deixa ela Quer mamar, deixa ela passar na língua na ponta do pau mais sec Seca triste e não pela, ela quer mamar Deixa ela, quer mamar, deixa ela passar na língua na ponta do pau mais sec Vai segurar, ó Só que tudo tem um preço quando acabar o Mandela Vai dar pros traficantes no barraco da favela Só que tudo tem um preço quando acabar o Mandela Vai dar pros traficantes no barraco da favela Vai dar pros traficantes no barraco da favela É o DJ Nano pisando no paredão Aquece o paredão, pai E aí, Godó Explode Funk? E aí, quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk Tudo em um só canal